Oi gente, tudo bem? Vamos lá ver o que acabou esse mês de agosto da baby Ana Luísa, vamos lá! Esse mês Ana Luísa continua econômica, como eu já tinha falado pra vocês E ela não gastou muita coisa Então gente, a Ana Luísa continua econômica A única coisa que eu estou tendo que comprar pra ela todo mês é fralda e toalhinha umedecida Porque shampoo, sabonete, condicionador, essas coisas demoram bastante pra acabar aqui Então eu vou começar mostrando pra vocês as fraldinhas como sempre Acabou esse pacotinho aqui gente, que é a Pampers Comfort Sec Pants Eu adoro essa fralda, eu adoro a fralda Pampers Comfort Sec E essa daqui é a de vestir, que é aquela fralda calça, né? Ó, de vestir E esse pacotinho aqui eu comprei pra levar pra escolinha, pra ela fazer um teste na escolinha Né? Por questão de praticidade mesmo, pra ser mais fácil pras professoras na hora de trocar E as da Pampers, gente, a Ana Luísa ainda usa G A G diz aqui que é de 9 a 14 quilos E esse pacote ele tava com 18 unidades Então a fraldinha é muito boa, agora pra idade da Ana Luísa ela já tá com 2 aninhos, né? Ela se mexe bastante, fica bem agitada na hora de trocar a fralda Se mexe muito, então essa daqui é boa, que é bem prática, né? Então acabou esse pacotinho aqui, tá? Aí de fralda também acabou esse pacotinho aqui da Lunitunes, Baby Lunitunes Essa fraldinha aqui eu já usei antes com a Ana Lu Eu acho que tem até resenha dela aqui no canal Essa daqui é o tamanho extra G Ó, extra G, jumbinho Que é de 12 a 14 quilos e meio Vem com 14 fraldas esse pacotinho aqui Tava falando, essa daqui é a jumbinho Que é de 12 a 14 quilos e meio, tá? Esse pacotinho veio com 14 unidades E essa fraldinha aqui eu uso com ela no dia a dia, tá bom? Em casa, no dia a dia Eu já até usei ela pra sair também Mas eu não indico muito pra sair Tá? Eu acho que pra usar em casa ela é de boa Ela é uma fralda que não vaza tanto Mas também não segura tanto Aqui diz que é até 10 horas, ó Tá vendo? Aqui diz que é até 10 horas Só que na Ana Luiz ela dura bem mais que isso Até porque eu não deixo ela tanto tempo assim com a fralda Pra não assar, né? Mas uma fralda pra usar no dia a dia Essa daqui ela é boa, tá? Então acabou esse pacotinho aqui da Baby Lunitunes Aí ainda de fralda acabou também Esse aqui, que é a Pumper Super Sec Eu gosto bastante dessa fralda Já falei pra vocês Porque ela é uma fralda fininha Muita gente não gosta dela Mas eu nunca tive nenhum problema com a Ana Lu Com essa fralda, muito pelo contrário Oi, bebê Esse pacotinho aqui, ó, gente É o tamanho extra G É, XG Tá bom, meu amor Coloca lá XG, que é de 12 a 15 quilos E veio com 22 unidades Essa fraldinha também é uma fraldinha Pra usar no dia a dia, tá? Também já usei quando a Lu pra dormir Mas pra sair também não recomendo muito Porque ela não segura tanto tempo assim Mas pra usar no dia a dia Eu gosto bastante dessa, tá? E por último de fralda, gente Acabou essa aqui da Pompom Esse foi o último pacotinho Que eu comprei de fralda esse mês Esse é tamanho G Que vai de 7 a 11 quilos, tá? E esse pacote vinha com 26 unidades Essa fralda aqui, gente Eu já tenho resenha dela aqui no canal também Mas confesso pra vocês Que eu não sou muito fã dessa fralda, não Porque ela é grossa E eu gosto de fralda mais fininha Mas ela não vazou nem nada O problema é só esse, tá? Mas essa é uma opinião minha Eu que não gosto de fralda grossa Mas em questão de vazada Alergia Nunca tive problema Tá bom? Eu comprei essa aqui Meio que numa emergência, assim Precisei comprar de última hora E aí comprei na farmácia A primeira que eu vi E foi essa aqui da Pompom Ela não é uma fralda ruim A questão pra mim É só a grossura dela Que eu acho que acaba sendo desconfortável Pro bebê Tá bom? Então foram esses quatro Pacotinhos de fralda Que acabaram Nesse mês de agosto Tá? Agora vamos para toalhinhas umedecidas Gente, acabou Esse pacotinho aqui da Huggies Huggies É... Pure Care Seguro com água e algodão Esse pacote de toalhinhas aqui Gente, é um pacote Bem pra recém-nascido Assim, sabe? Porque ele não tem cheiro É super macio É como diz aqui mesmo É bem 99% de água Então pra quem não gosta De toalhinha com cheiro Essa daqui ela é muito boa Eu só comprei essa toalhinha aqui Eu acho que eu até mostrei pra vocês Quando eu comprei Eu não comprei ela pra Ana Lu Eu comprei essa toalhinha aqui Pra usar no estúdio, né? Como vocês sabem Vocês que me acompanham aqui há um tempo Eu sou fotógrafa de newborn Então eu comprei pra deixar no estúdio Quando veio um bebezinho pra cá No último ensaio E aí eu usei com ele Lá no estúdio e tal Depois eu coloquei o pacotinho aqui em cima Porque não tinha mais ensaio, né? No momento E eu deixei o pacotinho aqui Aí a toalhinha da Ana Lu acabou Eu tinha essa aberta E fui usando Né? O pacotinho Mas assim Não é a toalhinha ideal Que eu compro pra Ana Lu Como eu tava dizendo Esse tipo de toalhinha aqui Não é a toalhinha que eu compro Pra Ana Lu no momento, tá? Como ela já tem dois aninhos Então eu gosto de toalhinha com cheiro Mas pra quem não gosta De toalhinha muito perfumada Essa daqui ela é maravilhosa Ela é uma toalhinha super macia Gostosa de passar Tá? Eu gostei muito dela Então no caso Pros bebês recém-nascidos no estúdio Ela é ótima pra mim usar Adoro Só continuei usando com a Ana Lu Porque já tava aberta, né? Eu não tinha nenhum ensaio No momento E aí eu usei Então acabou esse pacotinho aqui, tá? E acabou também essa daqui Que é a da Johnson's Pacote rosinha Que eu simplesmente amo Sou apaixonada por essa toalhinha Ela tem um cheiro muito, muito bom Ela não é enjoativo Não é nada muito forte E essa toalhinha é igual Eu falei pra vocês É igual o tipo de toalhinha que eu gosto Que eu já comentei com vocês Que eu não gosto de toalhinha muito molhada E nem essa e nem essa outra aqui da Huggies São molhadas Essas aqui elas são realmente toalhinhas umedecidas Não é aquela toalhinha que você espreme e sai sabãozinho, sabe? Aquilo me incomoda muito Mas é uma questão minha Eu que não gosto Então essa daqui da Johnson's E a da Huggies As duas são maravilhosas pra mim Tá? Então acabou de toalhinha Essas duas aqui E por último, gente Não, bebê? Tô Tô, a toalhinha, segura E por último Acabou esse shampoo Da Bebê Natureza Que eu também gosto muito Só que esse shampoo aqui Ele já tava parado aqui Já há um tempo O condicionador acabou E o shampoo ficou E aí eu acabei guardando o shampoo E aí recentemente eu falei Ah, vou deixar lá no banheiro E aí eu vou intercalando com outros Já que tem pouco Então ele tava meio que na metade Tava guardado Aí eu deixei lá E fui usando, fui usando E aí acabou também esse mês É muito cheiroso esse shampoo Pra quem gosta de lavanda Ele é muito, muito bom Então acabou o shampoozinho da Bebê Natureza Tá bom, gente? Então essas são as coisinhas Que acabaram dando luz aí Nesse mês de agosto Né? Como eu falei pra vocês Ela não tá usando tanta coisa assim Tá econômica Muito bom isso E as coisas demoram aqui pra acabar Só fralda mesmo Que a gente tem que ficar comprando com frequência Fralda e toalhinha umedecida Tá bom, gente? Então é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Dos produtinhos que acabaram Qualquer dúvida Coloquem aí nos comentários Tá bom? E sigam a gente lá no Instagram Que é o Cantinho da Ana Lua Eu sempre deixo o link aqui No bloco de informações Aqui na descrição do vídeo Tá bom? Então é isso Um beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau